Olá pessoal, a gente tem aqui um tempero, né? Prontei meus coentos, olha como é que já tá bonitinho, tá? Já tem aí uns 15 dias, aqui a gente tem um moranguinho e um tomate. O que que tá faltando aqui pro tempero ficar completo? Cebolinha de folha. Então, hoje nós vamos fazer um vasinho e vamos plantar a cebolinha de folha pra ter um tempero aí, né? Tanto o coentos quanto uma cebolinha de folha pra você temperar a sua comida aí. Aí, você não precisa de ter um quintal com terra. Você faz aqui, ó, no tubo de PVC, beleza? Vamos fazer então agora um vasinho, igual esse aqui, um pouquinho menor pra nós plantar cebolinha, beleza? Aí, ó, um pedaço de tubo de cano PVC aqui. Ah, tá dando 53 centímetros, aí depende do tamanho, de tanta quantidade de cebolinha que você quer. Vou usar dois carros, tá? Já vamos deixar aí colocado aqui, tá, ó, o cabo. Pra nós já fazer aí um vasinho, né, no cano, pra a gente tá plantando a cebolinha. Se tá faltando, tem um coentro, agora tá faltando a cebolinha, beleza? Vamos fazer um corte aqui, pessoal, ó, no cano. Ah, não precisa ser certinho, né, ó, pode usar a própria mesa aqui, ó, pra você arriscar ele, ó, ó, fazer a abertura mais ou menos aí e deixar, ó. Agora vamos cortar aqui. Vou tá cortando com a maquita, tá? Aqui, ó, a maquita é mais fácil de você tá usando. Como a gente faz vaso, trabalha na construção, então tem a maquita. Mas, no caso, se você não tem a maquita, você pode tá cortando com a serrinha, né? Pode tirar o capo aqui fora, ó. Ó, depois que ele encaixou, ele é um pouquinho dificultão pra tirar. Tem que, pra ficar firme ainda. Vou tirar aqui de avó. Se você não tem a maquita, você pode cortar aqui com a serrinha. Pegar a serrinha e cortar, tá? E depois colocar o capo. Não precisa... Mas como eu já... Vou cortar com a maquita, né? Então, ó... Simplesmente eu vou fazer isso aqui, pessoal. Vou cortar aqui dentro do capo. E aí, o que é, ó? É? É. Cadê o parque? Ó. Cadê o parque? O vasinho tá pronto. Só que o que o vaso precisa, pessoal? Vai aguar a planta. Tem que sair a água, não tem? Então, vamos fazer uns furos, né? Fazer uns furos aqui no fundo do vaso. Pra quê? Pra tá saindo a água, ó. Legal? Se você é muito, também não. Faz aí um... A cada 10 centímetros, você faz um, ó. Beleza. Então, cortemos, ó. E fizemos os furinhos no fundo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer... Um... Fazer um suportezinho pra prender ele, né? Então, vamos fazer dois furos aqui, ó. O capo aqui, ó. Vou furar do lado aqui, ó. Dois furos aqui, né, ó. Fazendo um jogo. Se você não tem furadeira, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar aí um... Uma chave de fenda, um prego, esquentando o fogo e vai furando também, tá? Com o prego. Beleza? Ó. Agora, vamos pegar um pedacinho de arame. Deixa eu só tirar essas coisas aqui, que eu não vou estar usando mais, né? Pra ficar mais fácil de nós trabalhar aqui. Vamos lá pegar um pedacinho de arame. Arame de construção aí, ó. Tá? Eu vou falar pra vocês... É... O que deve fazer. Pegar o arame de construção, ó. Passa aqui. Mais ou menos aí. Não precisa ser muito grande não, né, pessoal. A cebolinha não cresce muito. Mais ou menos assim, a altura da cebolinha, né, ó. Vou pegar a chuva de carteira. Cortar aqui. Cortar dois mesmo tamanho, né? Cortar o arame de construção aí, ó. Fazer uma ponta aqui. Ó. Cortar menorzinho um pouquinho. Cortar os dois igual. Passar a ponta do arame aqui, ó. Passar as duas pontas. Deixa essa parte aqui, ó. E daí aquela lá vai ficar escondida, ó. Tá? Aí só enrolar aí bem enroladinho aqui. Pra não escapar também, né? Senão só a cebolinha vai pros ares, né, ó. Enrola bem enroladinha. Custou lá. Pronto. Vai ficar escondido lá, ó. Bom, a gente cortou os dois arame no mesmo tamanho, né, ó. Então... Vou passar aqui. Já corta os dois igualzinho, no mesmo tamanho. Na hora que você enrolar aqui, ele vai ficar igual, ó. Só fazer isso aqui com ele, ó. Enrolar um no outro assim, ó. Ó. Aí ele se prende. Ficou aqui. Beleza. Então... Já estamos aí com um vaso pronto. Só que é o seguinte, pessoal. É... O vasinho... Se você quiser deixar desse jeito, você pode deixar, né, ó. Branco assim. Mas eu gosto de colorir o vaso. Então vamos fazer uma pinturinha nele. Como a gente mexeu com poeira aqui, na maquita, ela sofreu um pouquinho de poeira. Eu vou pegar um pano e vou dar uma limpadinha aqui primeiro antes de eu pintar ele, tá? É, pessoal. Fiz uma limpezinha, tá? No... No vasinho. Agora a gente vai usar um sprayzinho pra pintar aqui, tá? Hoje a gente vai estar pintando com spray. Só pra dar uma... Pra não ficar muito feio, ó. Né, ó. Só pra dar uma... Precisa pintar muito. Aproveita pra pintar o arame, ó. Né, ó. Mas tá tinta aqui, pessoal. Ela é... Tinta que seca rápido. Tinta automotiva, tá? Só pra não ficar branco, né? Feio. Tem que ficar só um... Um beiradinho ali, ó. A cor... Daí, no caso, você... Você que escolhe, hein. Que cor você... Você gostou. E coloca o spray. Ó. Eu, como eu tenho um spray dourado, tava pintado, já guardado, então eu tô pintando com dourado. Mas a cor, você que escolhe aí, tá? Aí tem outras... Tá só uma beiradinha aqui, que vai ficar parecendo, né, ó. Aí dentro você não precisa pintar, não. Pintar o arame também. Tá douradinho também, ó. Agora é o seguinte, ó. Agora eu vou esperar ele secar aí mais ou menos uma meia hora. Para depois nós já colocar a terra aqui e já plantar a cebolinha aí, beleza? Aí, pessoal, o vasinho ficou pronto. Já secou, ó. Tá, ó. Pintei mesmo, pra não ficar muito... Branquinho demais, né? Ó. Então a cebolinha tá aqui. Tá do jeito aqui. Cortei a folha, tem que cortar a folha e tal, ó. Já tirei a folha. Deixar só a raiz mesmo, beleza? Então já vamos plantar aqui. Depois nós já levamos ela lá pra parede lá, ó. A terra aqui é uma terrinha... A terrinha já boa, adubadinha, tá? Que a gente tem ali pra... Tem ali na carriola que a gente separa ela. Vai deixando ela curtir. Com humus. Tem até minhoca aqui dentro, ó. Da terra aqui, galera. Que tá produzido bem. Tem que ser um... Uma terra boa, tá? Mexer aqui e já vamos plantar a nossa cebolinha, ó. Terrinha. O bom dessas terras aqui, pessoal, é você estar peneirando ela, tá? Não deixar ela... Ela... É muito... Pelotada. Então agora é o seguinte, ó. O bom é você dar uma retirada nesses cabelinhos que tem aqui da... Da... Aqui embaixo aqui, tá vendo? Esse cabelinho da cebolinha. Ó. Esse cabelinho aqui é bom tirar um pouco, tá? Na hora que você for plantar. É. Ó. Aqui tem... Só vem enfiando ela no chão aqui. Tira o cabelo. E vem enfiando ela aqui, ó. Né, ó. Só pra você ter aí um... Um temperinho na... Na sua casa. Sem precisar ter... Ter... Um pedaço de terra, né? Você pode... Pode estar plantando aí no... No... No cara. Aí fica a ideia aí, galera, ó. Tira um pouquinho do cabelinho. Ó. Depois a gente tá sempre... Mostrando aí pra vocês, tá? Como que tá... A evolução da... Das plantas da gente aqui, tá? Ó. Sempre tá mostrando. Quem tá acompanhando o canal aí... E já deixa o sininho ativado. E acompanha. Pra... Pra tá acompanhando aí. Pra ver como é que tá a evolução, né? Das coisas. O coentro ali já tá com... Quinze dias. E você está acompanhando aí a evolução. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já era. Pranteiro. Jogar um pouquinho de terra por cima. Né? Pra dar uma fechadinha. Quem mexe com... Com hortina, pessoal. Não pode ficar também com... Com medo de pegar na terra, né? Tem que... Põe a mão, ó. E aí tá aqui, ó. Ó. As folhinhas aqui que é bom pra... Pra... Ó. Deixa o talinho aparecendo aqui. Então, galera. Tá plantado. A cebolinha. Agora vamos colocar ela ali. Na parede, né? Pra... Pra... Ficar penduradinha. Pra não ter... É... Tô vendo de cachorro, de nada. Ó. Por aqui, ó. Já coloquei... Dois ganchinhos, ó. Já pra isso aqui, ó. Tá, ó. Então, o vasinho da cebolinha ficou... Do jeito, ó. Aqui eu tenho meus coentos. E aqui a cebolinha. Então, daqui... Daqui do dia a bichinha já começa... Brotar, crescer, bonita. Coentos também já tá bonitos. E já tem um tempero aí... Pra temperar a carne. Beleza? Ó. 50 centímetros aqui... De vaso. Gostou? Deixa o like. Compartilha o vídeo aí. E tchau, tchau. Volto mostrando outros vídeos... E mostrando pra vocês. Beleza? Fiquem tomando com Deus. Tchau, tchau. Tchau.